Me fala quais são os três maiores prazeres da vida pra você. Bom, primeiro estar vivo é um grande prazer, porque isso é um presente que eu agradeço a Deus. Porque todos nós que estamos vivos fazemos parte da eternidade. É a única forma da gente entender a vida. Quando a gente nasce, não morre nunca mais, porque a morte não existe. A morte é só uma mudança. Não, a morte não existe mais. Que isso? Você só... Não, querida, a morte não existe. Eu tenho um monte de gente morrendo aí, morrendo. Você tá falando de uma morte, de uma morte subjetiva, que é a matéria. A matéria não é você. Você é uma essência e luz que está agasalhada por uma matéria. Tá bom, ou seja, você acredita em outras vidas. Não, eu acredito em tudo, não só em outras vidas, mas eu não acredito na morte. Todas as pessoas que estão vivas já estão na eternidade. Esse assunto é complicado. Eu também acho, cara. Peraí, peraí, me diga uma coisa, tá bom. Tu acha então que quando a gente morre vira uma coisinha e todo mundo se encontra em algum outro lugar e depois nasce de novo e morre em outro lugar? Uma coisinha não, a gente vira uma coisona. Coisinha nós somos aqui. Vira uma luz? Aqui é que nós somos umas coisinhas. A gente faz cocô, deixa eu ver, quer pior? O boom é pior. Não é pior? É horrível. Então cada buraquinho da gente, se a gente não lavar direito, não há... A gente chama Jesus de genésio, né? Porque é assim mesmo. Isso aqui é pior. A grandeza da gente não é a matéria, é a luz que a gente é. Essa coisa todo mundo faz, né? Meu amor. Não tem ninguém que não faça, não, né? A rainha da Inglaterra faz, a Madonna faz. Acho... Olha lá. Mas é cheiroso. Interessão. É de horíssimo, né? A onda. É uma desígnia. Mas isso é uma entrevista, gente? O que é isso? É, mas a minha entrevista sempre é assim, não é, gente? Vai com esses lábios. Ah, você já foi em algum campo de nudismo? Não, eu nunca fui. Eu fui. Mas você foi de roupa ou sem roupa? Não, fui, cheguei lá, tinha um desenhinho que era pra tirar o biquíni, na hora, opa. Fui eu e minha irmã, fui eu e minha irmã. Aí eu cheguei lá, fiquei lá e sabe que eu vi uma coisa legal? A princípio você fica um pouco chocada, porque você não tá acostumada com isso. Mas foi aqui no Brasil? Não, foi em Ibiza. Ah, Ibiza. Mas Ibiza é normal. E sabe que eu vi uma cena tão legal? Um vovô e uma vovó jogando peteca? Pá, pá. Ela mesma se batia, né? Não. Ah, claro que ela se batia. Cada vez que ela pulava pra pegar peteca, ela dava nela mesmo, que imagine. E ele também, quando bateu embaixo. Porque o meu amor, né? Quando cair embaixo, sem contar o que ele pisava em cima do colega, né? Não dá pra dar corda pra mim e pra você, não vai dar certo isso. Olha, nós vamos dar muita pinta aqui. Você já mentiu? Assim, claro, todo mundo mente. Qual foi a tua maior mentira, então? A minha maior mentira... Eu procuro não mentir, porque eu acho que, sei lá, não curto mesmo. Eu acho que, embora a verdade seja subjetiva, eu procuro não mentir. Mas eu minto, assim, se um amigo meu está doente e eu sei e ele não pode saber, eu minto. Nessa situação, esse tipo de mentira eu conto. Mas mentira, eu não saberia conversar com você, estar olhando pra você, se eu tivesse, sabe... E se eu te perguntasse alguma coisa assim, você teria coragem de me dizer na cara? Por mais que você achasse que ia me doer, ou você falaria bem a verdade, ou você não diria? Não, na frente de todo mundo eu não diria, porque eu não sou mal educado. Mas se eu estivesse sozinho com você e você me perguntasse, e fosse alguma coisa que eu pudesse, e tivesse a obrigação de responder a verdade, eu diria sim. Claro, isso é uma ajuda. Eu vou te contar uma coisa. Uma vez a Glória Menezes, eu vistei a Glória Menezes no Pagador de Promessas. Há muitos anos atrás, ela não fazia nem televisão, nem nada. E ela foi pra cá, e eles foram premiados, o filme foi premiado. Eu fiz toda a roupa da Glória Menezes. Aí a Glória Menezes veio pra televisão, foi virando, enfim, ficou nessa super estrela e tal. Um dia ela foi na loja, no começo da minha carreira, e eu tinha esse dente na frente, e aqui tinha uma cárie grande mesmo na frente, uma lista... Porque foi um dente que no colégio eu ranquei. Porque naquele tempo o tratamento era... Batava-se o nervo, tirava-se com uma agulha. Tratamento de canal. Mas era uma coisa que matava o dente. E ele ficou escuro. Aí a Glória Menezes me disse assim, mas Cláudio, você é um estilista tão chico, uma casa desta, com uma cara no dente, eu quase morri de vergonha. E hoje em dia, por causa disso, eu tenho os dentes que eu tenho. E essas são coisas que você ouve e que fazem bem a você, mas ela não fez isso diante de ninguém pra me derrubar. Ela fez isso conversando comigo. Agora eu posso contar? Porque isso é dia grande, é como pessoa que tem mau hálito. Isso que eu te perguntava, você falaria? Eu falaria, se for um amigo meu. CC também? Bom, CC, eu falaria. Qualquer mau cheiro que a pessoa tivesse, se ela nem sendo minha amiga, eu falo. Agora, não sendo minha amiga, eu não falo, porque é uma coisa desagradável mesmo. Porque a pessoa pode me mandar pra algum lugar, né? E qual é a frescura que você não abriria a mão? A frescura que eu não abro mão, a minha empregada sabe, é passar minha roupa de cama a ferro todo dia. Eu troco a roupa de cama duas vezes por semana, mas ela tem que passar a ferro todo dia, porque eu durmo pelado e eu não gosto de dormir no sol se ela não for passada. Porque, veja bem, eu só tenho essa pele e ela é boa mesmo. Então eu não vou deixar ácaros e coisas que estão na cama normal, não é que é normal acontecer, quando eu posso tirar com ferro quente. É tão simples, é só higiene, mas é uma frescura. Eu perco tempo, quando ela não faz isso, por exemplo, ela não trabalha sábado e domingo. Eu mesmo faço. Eu passo a ferro a minha roupa de cama, porque eu sou assim. Uau! Sem contar as outras frescuras que eu faço. Eu sou uma pessoa muito fresca mesmo. Conta mais uma. Eu ponho talco na cama pra eu dormir. Ah, deve ser cheiro bom. É, mas eu ponho porque é uma frescura mesmo, mas eu gosto. Mas eu durmo comigo, porque o momento em que eu durmo, pra mim é extremamente importante, porque é o momento que eu vou pra Deus, eu vou pra escolinha aprender o que eu tenho que aprender do lado de lá. Porque o sono é exatamente isso. Ele ensina você, porque se pensa bem... Ih, eu tô faltando as aulas, então eu tô dormindo pouco. Não tá dormindo pouco, é? Ah, tô faltando a aula. É, mas não falte não, porque dormir é uma maravilha. Como uma pergunta da plateia, por favor, eu gostaria que você dissesse o nome e a pergunta. Oi, Claudio Vilma, meu nome é Caroline. Eu queria saber se você estava satisfeito com a sua volta pra Globo e porque você saiu da outra emissora. Primeiro, eu não voltei pra Globo, porque eu não tô contratado. Ninguém falou nada comigo a respeito de eu vir pra cá. Primeiro, eu estou aqui fazendo alguns programas a convite, né? Quer dizer, isso... Eu não sei, pode acontecer tanta coisa, mas eu não fui convidado pra vir pra cá. E eu não saí de lugar nenhum. Eu fui mandado embora da televisão, a última, que foi a Rede Mulher, porque a Igreja Universal comprou a emissora e achou que eu não era conveniente pro comportamento da Igreja Universal e me mandou embora no mesmo dia. Mas, claro, mostrou todos os programas que estavam gravados, né? Porque aí era questão de dinheiro, isso é uma outra história, né? Mas eles não gostavam de mim. Isso é... eu não posso obrigar ninguém a gostar de mim. É. Vamos lá, diga o nome, por favor. Priscila, você foi a um programa onde o apresentador disse que você estava lá por motivos de... pra aumentar o Ibope. O que você achou da atitude desse apresentador? Que eu estava no programa? Pra aumentar o Ibope do programa. Ué, mas eu acho que a televisão busca isso hoje em dia. Você não acha maravilhoso você comparecer num lugar e ajudar as pessoas a irem pra cima ao invés de você ir pros lugares e jogar a pessoa pra baixo? Eu acho uma maravilha aumentar o Ibope. Eu sei que outro dia eu fui no Faustão e eu peguei o programa com 21 pontos e entreguei com 37 pontos. Isso é uma maravilha. Da mesma maneira que eu fiz um outro programa de televisão que foi o do Ratinho, não sei se eu posso falar ou não, mas eu dei 39 pontos de audiência. Mas eu... porque eu faço o programa, Xuxa, como eu estou fazendo com você. E eu não venho aqui pra fazer o meu programa. Eu faço do jeito que você é. Entro na sua, como a entrega do Faustão, como a entrega do... Eu vou e faço, como faria a Hebe e tal. Quer dizer, eu faço o entrevistador de acordo com o estilo do programa que o apresentador tem. Eu não estou aqui pra fazer nada por mim. Eu estou pra fazer junto com você, tá certo? Mesmo que é muito melhor fazer junto, né? É, né? Não é não? Você não acha não? Eu acho. Ah, ainda bem. De acordo.